E agora vamos falar sobre algo que importa para muita gente, principalmente as mães dos pequenos que estavam descansando, assistindo um desenho, dormindo até mais tarde, porque semana que vem muitas escolas retornam às suas atividades normais e depois de tantos dias de folga, essa volta da rotina é bem complicada para a maioria das crianças. E a psicopedagoga Yanni Macedo está aqui no nosso estúdio para tentar orientar as famílias sobre essa adaptação nesse período. Ela já está aqui ao meu lado, muito boa tarde para você, obrigada por ter aceitado o nosso convite para tratar desse assunto. Inclusive, as mamães que tiverem alguma dúvida, alguém, algum familiar que tiver alguma dúvida para poder passar por esse período de adaptação, fique à vontade, fale com a gente no 3217-2930, que ela está à disposição. Então vamos começar falando aqui sobre essa rotina, as dicas, o processo de adaptação, como que funciona esse processo de adaptação. Sabemos que aí algumas crianças ficarem por cerca de 30 dias sem fazer absolutamente nada, só divertindo e agora começa a rotina escolar. Obrigada mais uma vez pela sua participação, boa tarde. Boa tarde, Ana Paula, obrigada pelo convite. Falar da rotina é muito importante quando a gente tem crianças em casa e principalmente nesse processo de retorno às aulas. E a dica que eu já tenho dado é que comece a introduzir nessa semana ainda a readaptação dessa rotina, como horário para dormir, começar a rotina também com o limite para o horário do acordar, para as crianças que estudam pela manhã. É muito importante a construção dessa rotina de forma antecipada. Não deixem famílias para o dia do retorno das aulas para fazer aquela exigência da criança. É voltando aos poucos, né? E o acordar cedo, porque de forma muito abrupta gera aquele estresse, tanto para a família como também para a criança. Por mais que tenha aquela ansiedade natural da criança, do primeiro dia de aula ou retorno, mas o cansaço também ao longo do dia, o excesso também da noite acordado, fazendo algum tipo de atividade, jogando. Hoje as crianças são muito tecnológicas, elas passam a maior parte das férias jogando, construindo essas relações virtuais através da interação que os jogos eletrônicos hoje proporcionam. Então é muito importante que as famílias já comecem, né? Se possível, fazer esse trabalho gradativo já começando aí na segunda-feira. Geralmente as aulas vão começar na quinta, sexta-feira, por conta aí do dia 31, dia 1º, do primeiro dia letivo. Mas é importante que, se possível, já comece essa introdução dessa rotina, a adequação dos hábitos, né? A higienização do sono é muito importante, a rotina do dormir, a construção dessa rotina do sono, que a gente fala muito quando as crianças nascem, né? Com os bebês, a rotina do sono. As crianças maiores, elas também têm essa necessidade para começar a desacelerar, para começar a ter aí uma produção também, né, de hormônios, da melatonina, para dar essa tranquilidade, para propiciar essa melhora da qualidade do sono noturno. Então, a adaptação antecipada, costumo dizer que é o melhor remédio, a melhor alternativa para que a gente não tenha aquela primeira semana tão agitada, com muito estresse, acordar logo muito cedo, brigando, insistindo, né, para que levante da cama, mais cinco minutos, mais dois minutos, aquela preguiça, que passa muito rápido amanhã. Inclusive, já falou sobre esse processo de adaptação começar um pouquinho antes, mas para que aconteça de forma suave, além disso, qual mais dica você dá para essas pessoas para que aconteça de forma suave e sem estresse? Eu costumo dizer que a gente não pode deixar as situações incendiarem para que a gente comece, né, adotar medidas aí preventivas. Um outro ponto, né, que eu já até mencionei aqui, a limitação já do uso das telas já é muito importante. Não fazer isso somente no período, por exemplo, das avaliações em que há uma exigência e dedicação maior dessas crianças. É muito importante que, de uma forma geral, as famílias tentem manter esse controle, limitar esse tempo aí das telas, dos jogos, sejam eles, né, os eletrônicos, sejam eles dos celulares, dos smartphones. Enfim, é muito importante também, né, a imposição desse limite, porque o excesso de telas traz uma série de consequências que hoje, né, os neurocientistas, os neuropediatras, eles estão aí apresentando para a gente, tal que recomenda-se o uso de telas a partir dos dois anos de idade, com no máximo, em torno de uma hora e meia a duas, né, se não houver mesmo alternativa de outra atividade, de outra forma de passar o tempo dessas crianças. Então, é muito importante a construção de uma rotina fixa, não é somente aquela rotina do acordar, tomar banho, tomar café, se arrumar e ir para a escola, volta, estuda para aquelas crianças que não têm o ensino integral. É importante a construção também de uma rotina de hábitos no tempo livre dessa criança. E aí entra aquela dúvida, mas e o brincar, mas e o tempo da criança ser criança? É justamente aí onde deve entrar a construção dessa rotina. Porque o que a criança precisa ter desde cedo é essa consciência de que ela tem responsabilidades também. E elas gostam de se sentirem importantes, inclusas na rotina. Então, começa adaptando, criando atividades pequenas, responsabilidades pequenas para essa criança na participação da rotina da casa. Porque aí evita, por exemplo, quando chega lá na adolescência, aqueles outros problemas. Cresceu, não ajuda em nada, a gente nem a cama quer arrumar, nem a toalha quer tirar de cima da cama. Esse tipo de situação que a criança não teve aí a construção desse hábito. Então, como é que na adolescência, de repente, por mais que a gente veja... Justo. Você vai querer que a pessoa tenha aquele hábito, sendo que ele não foi algo construído. Então, é muito importante que determinadas práticas, como essas, né? Do tomar banho, colocar a toalha no lugar, ajeitar a cama. Da forma que a criança conseguir, claro, sem tantas exigências, internalizar no dia a dia dela. Porque como é que a gente vai exigir desse adolescente, dessa pessoa adulta, uma prática que ela nunca foi introduzida a ela? É muito difícil pra gente começar novos hábitos na vida adulta, na fase adulta. Veja só, a dificuldade pra gente aprender idiomas na vida adulta. É verdade. Ou começar uma atividade física que a gente não teve nenhum tipo de contato na infância, na adolescência. Às vezes é mais fácil a gente dar continuidade naquele esporte que a gente tinha um prazer, que a gente se encontrava com os amigos, que na escola era mais interessante do que simplesmente começar um treino de musculação do nada. Apesar da gente saber que é importante. É importante. Inclusive tem a Joana aqui, que tem um filho de 7 anos, estuda em período integral, e diz que toda vez que volta das férias é uma dificuldade danada. A criança não quer se adaptar, pois Joana, ela vai te responder aqui como é que faz, pra poder, qual a estratégia, tem uma estratégia pra esse menino de 7 anos, que desde novinho não tá conseguindo levantar da cama. Joana, tem muitos fatores aí, né? O, por si só, o ensino integral, traz aí um gasto muito grande de energia pra essa criança. Então, as férias dão aquela concepção de liberdade pra essa criança, de tempo livre, de poder respirar um pouco mais, de conseguir ser criança, de estar vivendo aí esse tempo livre dela como ela acha que convém. Contudo, a gente não tem nenhuma fórmula mágica, né? Mas é a conversa, é começar já a internalização dessa rotina, o horário de dormir, o horário de acordar, já começa tentando desenvolver algum tipo de prática nesses dias, se você puder acompanhar ou deixar orientação pra quem fica com a criança. Vamos aqui tirar hoje a hora pra pintar, pra fazer o desenho, alguma prática, né, que de alguma forma já seja associada à escola e que dê prazer pra essa criança. Então, eu costumo sempre dizer que massinha, argila, tinta, pintura, né, telas, papel, sempre são estratégias muito interessantes pra gente tá gastando a energia dessa criança e também desenvolvendo habilidades relacionadas à coordenação motora, criatividade, a cognição dela. Às vezes, num desenho, num momento de pintura, a criança, ela se sente muito livre, não de forma física, né, pra correr, mas a imaginação. E, às vezes, ela quer ver, ela quer tentar ali naquele rabisco, naquele desenho, expressar o que ela tá sentindo. Quando a mãe, o pai, algum adulto, né, consegue dar esse momento de atenção, elogiar, mostrar que está ali presente acompanhando esse momento, é um momento que ela se sente muito valorizada também. Então, às vezes, ali, você consegue também fazer uma investigaçãozinha, e o que é isso? Tá, mas por que você colocou isso? Você gosta disso? Você não gosta daquilo? A gente consegue também explorar e conhecer a criança de outras formas nesses momentos de interação em que a gente permite, né, ela ser livre através da criatividade e da imaginação dela. Inclusive, a escola tem um papel muito importante, né, pra que a criança retorne para as aulas sem ter essa preguiça, essa falta de vontade. Tem um papel muito importante, tal, que nos anos iniciais, ensino fundamental menor, muitas escolas, né, elas fazem essa semana de acolhimento, constroem muitas estratégias didáticas, que é pra realmente não deixar as crianças caírem no sono, não ficar com aquela aparência de sonolência. Então, é uma semana de acolhida que muitas escolas promovem vários tipos de atividades, que é justamente pra poder dar esse up nas crianças, né, pra poder não deixar essa energia cair, não ficar aquela sonolência, aquele desânimo da sala de aula, e, né, promover essa conscientização, esse retorno, essa readaptação dessa criança no ambiente escolar. É aquela semana que muitos pais, às vezes, acabam até achando que não tem tanta importância assim, porque vai ser só o brincar, mas é válido a gente pontuar que o brincar promovido ali na escola, nos espaços de aprendizagens, é um brincar educativo, é um brincar com propósito, é um brincar que visa justamente fazer a readequação daquela criança dentro daquele espaço de aprendizagem. É explorar habilidades dela que muitas vezes a gente em casa não consegue explorar. Então, essa semana, eu costumo sempre dizer que é muito importante, muitos pais de pacientes, né, que deixaram pra viajar agora, fazer a semana de férias, e achavam que, e quando me falaram sobre isso, né, pontuei a necessidade dessa semana na escola, porque é justamente uma semana de atividades que é pra promover essa interação entre as crianças, esse reencontro, essas estratégias pra que as crianças consigam se sentir bem novamente naquele ambiente. Então, veja só, criança viajou, agora, na última semana de férias, perde aí a primeira semana, a segunda, volta já naquele outro ritmo. É um outro tipo de frustração que essa criança vai lhe dar, não é somente a frustração do acordar cedo, de ter que fazer ali toda aquela exigência, né, até chegar na escola pros que estudam pela manhã. É também uma frustração de ver os colegas num outro nível, de saber o que teve, aquela relação de, poxa, mas por que que eu não tava aqui quando isso aconteceu? É saber que veio um brinquedo diferente pra escola, que a professora ouve, por exemplo, né, um banho, alguma coisa que as crianças gostam, e tem essa possibilidade de estarem socializando umas com as outras. Então, eu costumo dizer que o ideal é não perder essa primeira semana de aula, não achar que a primeira semana é só brincar, porque, de fato, é um momento de interação, de readequação dessa criança nesse ambiente de aprendizagem. Com certeza. E minha criança de 15 anos vai voltar pras aulas dia 5 de agosto, estuda de manhã e está acordando tarde todo dia. Vou dar um puxãozinho de orelha. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo, que estão preocupadas, né, em como é que elas vão fazer com as crianças, com os pequenos. Tenho certeza que foi muito válida a sua participação aqui com a gente. Quero te agradecer e deixa um recadinho aí pras mamães, pros papais, aí, os avós, que vão passar por esse processo. Obrigada, Ana Paula, mais uma vez, pelo convite. E pras famílias que estão em casa assistindo a gente, né, paciência nessa primeira semana, incentivem a participação, a ida das crianças, não pensem que é somente brincadeira. É muito importante esse momento de socialização, de interação das crianças, nesse retorno. É o momento que ela está se readaptando, reencontrando os amigos, fortalecendo os vínculos afetivos que ela também tem ali, naquele ambiente de aprendizagem. Paciência e qualquer coisa a gente fica à disposição. A produção vai passar o meu contato, vai ficar também nas redes sociais. E fico à disposição pra qualquer dúvida. Muito obrigada, mais uma vez. Até mais. Tudo de bom aí pra você.